Fatorizado, o Fernando Gabriel cobrou, jogou dentro da área, toque de cabeça do Domingues, é só tiro de meta, tirou dali a defesa, bola sobrou, posição legal, tá valendo tudo, o Fernando Gabriel dominou, bateu pro gol, bateu em cima da marcação, ficou fácil a defesa do Matheus. Doriva, fez bem o giro, vai arriscar pro gol e bate pra fora. Olha o goleiro, saiu o Michel, tudo normal, o Alain Mineiro vai tentar fazer o gol de longe pra fora. Pra cima do Renato Xavier, ganhou o Roberto, tudo legal, cruzamento pro Cléo Silva de cabeça, espalma Matheus. Escanteio, cobrado curto, toque do Domingues, a bola vai pra fora. Já estamos com 40 minutos do primeiro tempo. Autorizar a cobrança, Fernando Gabriel bateu direto, a bola passou. Gol do Grêmio, Novo Horizontino. Já estamos nos acréscimos do árbitro. Cruzamento do Alain Mineiro, olha o toque de cabeça do Ario Santana, olha o desvio pra fora. Com espaço vai carregando a bola, bom passe, João Lucas no cruzamento, bola passou, Roberto de primeira banda pra fora. Olha a tabela feita, Kelvin levou, olha o passe, Bruno Lopes na cara do gol, pra fora. Santo André vai jogar, mas tá um ponto atrás, olha a Ferroviária chegando, Bruno Lopes pra fora de novo. Jogou na primeira trave, Leandro Amaro na trave. Vem Ferroviária de novo. Fábio Souza, pé esquerdo na bola, mandou direto pro gol, teve tapinha do Michel. Olha o cruzamento no meio da área, o toque de cabeça, tirou, em cima dali o Raylan. Cleo Silva ajeitou pro Fernando Gabriel, bola fechada, tira dali o Patrick. Tigre recuperou, olha o contra-ataque, bola pro Cleo Silva, ele é veloz, ganhou, botou na frente, entrou na área, perde no meio, o Everaldo, Cleo Silva ajeitou, bateu pro gol. Gol, gol do Grêmio no Horizontino. Cleo Silva no meio, o Roberto pede pela direita e a bola chega nele. Roberto de primeira ajeitou, Fernando Gabriel vai bater com a perna canhota, Matheus cai e faz a defesa. Thiago no cruzamento, a bola vai sobrar. Bola bateu ali no jogador do Grêmio no Horizontino, os jogadores da Ferroviária ficaram pedindo toque no braço. E agora o árbitro tá marcando o pênalti. Volta atrás o Rafael Gomes Félix da Silva. O Bandeira deve ter auxiliado ele ali no lance. Bem confuso o árbitro da partida. Michel que entrou no meio da partida, no gol, o William Cordeiro defendeu o Michel! E o Michel defendeu, mas o Bandeira vai voltar. O Bandeira agora resolveu voltar. O Michel ali no centro tenta catimbar, o William Cordeiro bateu pra fora! Um ponto importante é retomar nossa confiança, né? A gente vem de uma derrota que fizemos um jogo bem, mas infelizmente não conseguimos a vitória. Mas isso vai nos dar confiança para os próximos quatro jogos que faltam. Mas a gente tem que estar focado, preparado que não vai ser jogo fácil. Essa foi a minha primeira partida oficial como atleta profissional. E foi muito boa. Graças a Deus foi iluminada. Deus tem me abençoado muito até aqui. Ano passado eu tive um ano difícil. Essa transição da base profissional é muito complicada. Goleiro é muito difícil ter oportunidades. Mas eu acho que Deus me colocou a oportunidade na hora certa. Na hora que eu estava mais preparado. E eu tenho que agradecer muito duas pessoas que foram importantíssimas pra mim. Desde o dia que eu cheguei aqui. Que são o Tom, que infelizmente saiu de campo machucado. E pela infelicidade dele, veio a minha felicidade. E eu peço que Deus abençoe muito. Que ele possa recuperar o mais rápido possível pra estar aí podendo nos ajudar no grupo. E outra é o Cadu. Cadu, desde o dia que eu cheguei, também tem me recebido muito bem. Não me deixou desanimar em nenhum momento. E eu acho que isso, essa confiança, é de suma importância pra que as coisas andem e dêem certo. Então nós vamos analisar a Ponte Preta, nós vamos trabalhar e nós vamos falar, Rapaziada, é essa a proposta? É essa a tática que nós vamos utilizar nesse jogo? É. Então nós vamos a mil com ela. Até o fim. Contexto que acontecer. Então, eu acho que é por aí. E aí, logicamente, que Deus possa iluminar a gente pra gente entender bem onde a gente vai anular a Ponte Preta. Onde a gente vai jogar e onde a gente vai se impor. Porque vocês viram hoje aqui, Ferroviária tem um time muito bom. E essa questão de pontuação é uma questão, uma bola na trave que entra e o pênalti que erra, de repente sai daqui com empate. Então, tá tudo muito parelho. Eu tenho dito pra eles que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Por que o Barcelona ganha? Porque o Barcelona faz melhor e durante mais tempo. Então é isso que eu vou instigar aqui e vou cobrar pra gente fazer melhor e durante mais tempo. Então vamos ter uma semana inteira pra trabalhar com alegria. Porque a Vitória sempre traz uma semana de alegria. A cidade tá feliz, a gente tá feliz. Mas segunda-feira, quando a gente se apresentar aqui, é Ponte Preta, deixar a ansiedade lá embaixo, manter o trabalho lá em cima. E vamos pra Campinas com muita expectativa. E vamos pra Campinas com muita expectativa.